A campanha presidencial finalmente chega à televisão com a Semana de Sabatinas dos Candidatos no Jornal Nacional, estreia do programa eleitoral nesta sexta-feira e tentativa de realização do primeiro debate entre os candidatos no domingo. Está no ar o Política na Semana, com o que de mais relevante a agenda da política tem nesses próximos dias, que vai atrair a atenção dos mercados. Olá, eu sou o Paulo Gama, aqui do time de análise política da XP, e trago para vocês aqui no Política na Semana o que de mais relevante o cenário eleitoral tem nesses próximos dias, que o mercado vai prestar atenção. É uma semana bastante importante, porque é a semana em que a campanha presidencial vai chegar à televisão, instrumento de comunicação de massa, que ainda tem bastante relevância na decisão de voto de uma parcela do eleitorado, e que é um ativo bastante procurado pelas campanhas presidenciais. A gente tem três eventos nesses próximos dias que são relevantes nesses termos. O primeiro deles é a série de Sabatinas, que o Jornal Nacional já tornou tradição fazer com os candidatos mais bem colocados na disputa pela presidência, que começa nessa segunda-feira, na ordem aí dos dias. O presidente Jair Bolsonaro é o entrevistado de hoje. A gente tem na sequência, na terça-feira, o Ciro Gomes, na quinta-feira, o ex-presidente Lula e na sexta-feira a Simone Tebet, os quatro candidatos mais bem colocados, que participam, portanto, da Sabatina ao Jornal Nacional. Tem um histórico ali de serem bastante incisivas e é uma expectativa grande sobre como é que esses quatro candidatos vão reagir, vão se sair nessa série de eventos. A gente tem também nessa semana, talvez o que seja o mais relevante ali pelos próximos dias, o início da propaganda eleitoral gratuita, nessa sexta-feira, dia 26. A propaganda para presidente da República acontece às terças, quintas e sábados, aquele bloco grande de 12 minutos e 30 segundos, mas já na sexta estreiam as inserções, aquelas peças pequenas de 30 segundos ou um minuto, espalhadas ao longo de toda a programação. E por fim, no domingo, há uma tentativa de ser realizado o primeiro debate presidencial. Todas as candidaturas que ultrapassam o limite mínimo de representantes no Congresso foram chamadas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Ambas as campanhas estão participando da reunião com as produções dos organizadores do evento, mas ainda há certa hesitação no ar para saber se de fato os dois candidatos vão comparecer no domingo. Isso porque os debates, quando há uma série de candidatos presentes, acabam funcionando melhor aos candidatos que têm menos expressão e menos conhecimento, porque os principais candidatos acabam se tornando alvo, não só um do outro, mas também de toda a gama ali das candidaturas adversárias, e acabam tendo muito mais fragilidades a serem expostas por serem alvo de todas essas outras candidaturas, do que pontos a conquistar, uma vez que já são bastante conhecidos, já têm altas intenções de voto, como é o caso do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro. Por isso a decisão sobre comparecer ou não não é trivial, e as campanhas ainda hesitam em participar, caso não haja certeza uma da outra de que ambas vão comparecer. E entrando então na temática do horário eleitoral, eu mencionei, começa nessa sexta agora, e se segue pelos próximos 35 dias. Presidentes têm aquele bloco grande, de 12 minutos e meio às terças, quintas e sábados, mas durante todos os dias há uma série de inserções aqui das propagandas, 30 segundos, 1 minuto, que passam ao longo de toda a programação. O ex-presidente Lula, por conta da coligação maior que ele formou, a gente já falou sobre isso aqui no passado, vai ter um tempo à disposição maior do que os outros rivais, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. Ele conquistou pela coligação, pela quantidade de deputados que os partidos da coligação dele elegeram em 2018, ele tem à disposição em cada um desses blocos de 12 minutos e meio, 3 minutos e 39 contra 2 minutos e 38 do presidente Jair Bolsonaro. Ele tem também uma vantagem de 1 minuto nas inserções diárias, portanto a cada dia o ex-presidente vai aparecer duas peças a mais do que o presidente Jair Bolsonaro, são cerca de 8 para ele e quase 6 para o presidente Bolsonaro, mas ambos vão ter aí um bom espaço a ocupar na televisão a partir dessa sexta-feira. Comparando com o tempo à disposição das candidaturas em 2018, o presidente Jair Bolsonaro avançou bastante, ele tinha poucos segundos há 4 anos, fez uma campanha muito calcada ali nas redes sociais e dessa vez com uma aliança com 3 partidos grandes, o dele e mais 2, ele chega ali a essa fatia relevante do horário eleitoral com 2 minutos e 38 à disposição. E a despeito das redes sociais serem evidentemente cada vez mais importantes ali no processo de informação do eleitor, a televisão segue tendo um peso bastante considerável e é reputada pela maior fatia do eleitorado ali como o principal meio utilizado para ter informações sobre política para decidir o voto. No último levantamento em que essa pergunta foi feita, em maio pelo IPESP, 43% dos eleitores diziam que a televisão era o principal meio utilizado para obter informações sobre política que acabavam sendo relevantes na definição do voto. Isso é ainda mais importante porque os eleitores que ainda estão disponíveis ou que ainda não tem candidato ou que votam em uma das opções que não são Lula ou Bolsonaro tem fatias ainda maiores que dizem se informar majoritariamente pela televisão. 56% dos eleitores que ainda não tem candidato, que votam branco, nulo ou dizem que ainda não tem uma definição, dizem que a televisão é o meio mais relevante e 52% dos eleitores de outras candidaturas, exceto Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes, dizem também que a televisão é o meio mais importante para se informar. Na ponta oposta, que tem os eleitores que menos dizem que usam a televisão para decidir o seu voto, estão justamente os eleitores do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, que são os dois públicos de fato mais decididos. Há um casamento também entre os eleitores que dizem ter menos convicção da sua decisão, quer dizer que ainda não estão tão decididos sobre o candidato em que vão votar, uma fatia maior ali dos que dizem usar a televisão para se informar e para ter informações sobre o processo eleitoral. Há um caminho, portanto, que pretende ser adotado pelas duas campanhas para usar a televisão justamente para atingir esse eleitorado que ainda não está 100% convicto, que ainda não está 100% convencido. E pelo lado da campanha do presidente Jair Bolsonaro, há uma perspectiva de que o acesso à televisão pode ser usado justamente para promover uma mensagem positiva a um eleitor que não está acostumado a ser impactado por ela. Diferente, por exemplo, daquele eleitor, como a gente mencionou, presente nas redes sociais, engajado no debate, que costuma ter contato com a mídia positiva vinda do lado dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Na televisão, essa mensagem vai chegar a um eleitor que ainda não está acostumado a ser impactado por ela. Por isso ali, essa expectativa grande do efeito que a televisão vai ter nesses próximos 35 dias. Uma outra informação relevante é o momento em que as pessoas prestam atenção nessa propaganda da televisão. O que os marqueteiros e os especialistas em comunicação eleitoral dizem é que esse gráfico é em formato de U. A atenção começa muito forte nesses próximos dias, portanto, esse comecinho ali dessa sexta-feira, final de semana e o início da semana que vem é o momento em que as pessoas prestam atenção nessas primeiras peças. Depois dá uma decaída nesse interesse, passa por um período de vale ali em meados de setembro e volta, o interesse bastante forte, final de setembro, começo de outubro, às vésperas do primeiro turno da eleição. Então a gente tem pontos relevantes ali para olhar para as pesquisas no começo de setembro. A gente já mencionou para trás aqui um pouco da tentativa do governo de promover esses bons indicadores da economia, casado com esse início da propaganda na televisão, para tentar reduzir ainda mais, consolidar a redução na rejeição ao presidente Jair Bolsonaro, que foi capturada ali nas pesquisas da semana anterior, enquanto o ex-presidente Lula tenta usar ali a televisão também para passar uma mensagem a esse eleitorado que não é o núcleo petista e tentar continuar tratando da temática da economia e da comparação entre o momento atual e o início do primeiro mandato dele como principal mote ali para tentar favorecer sua candidatura. Dez dias, portanto, relevantes, agora com as sabatinas no Jornal Nacional, início da propaganda na TV na próxima sexta e tentativa do primeiro debate no próximo domingo, que podem ter impactos relevantes ali para o final de agosto, começo de setembro, para a definição da campanha nesses próximos 35 dias.